Olha aí, IBM Auto Center, meu parceiro, meu amigo Maurício. Maurício, fala uma coisa, gente. Ano novo chegou, férias. Férias, Natal. Chegando, Natal, viagem. E aí? Aí que você não pode viajar sem fazer uma revisão no seu carro. Segurança em primeiro lugar. Você tem que fazer uma revisão. Freio, alinhamento, balanceamento, pneu, correia dentada. Não vai deixar a sua viagem estragar por pouca coisa, né? Aí você vai estar com a tua pituquinha, tua filha, seu menino, louco pra ver a praia, né? E aí você vai com o pneu careca, sabe assim, que você está segurando dinheiro. Cara, para com isso, não viaja. Quanto que vale a vida da sua filha, do seu filho, da sua família? Para de economizar. Faça a coisa certa, vem pra IBM, fala com o Maurício. Maurício, eu estou com dinheiro curto, dá pra parcelar? Ele vai parcelar pra você, vai fazer o melhor negócio. Porque ele também tem uma família, vai pensar como você, como família. Faça seu telefone. Faça-nos uma visita. Nós temos preços imbatíveis. Em pneu? Em pneu é o melhor preço de Guarulhos. Nós estamos na Avenida Guarulhos, 1394, na Vila Augusta. Telefone? 4964-2011. Filma aqui, ó. IBM Auto Center é o nome certo pra você viajar com sua família.